Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus, o Salvador, estrelas do céu, a cintilhar, começar um brilho Entra na diversão do filme do Super Mario Brothers, agora com o teu Happy Meal Com um monte de galáxias E estão todos contando com a gente Mario! Sem pressão, tá? Wahoo! Tchau! 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 Tchau!